Oh, não desejado a ti, mas agora se comparará como a glória que adivinha. Oh, não desejado a ti, mas agora se comparará como a glória que adivinha. Oh, não desejado a ti, mas agora se comparará como a glória que adivinha. Oh, não desejado a ti, mas agora se comparará como a glória que adivinha. Oh, não desejado a ti, mas agora se comparará como a glória que adivinha. Oh, não desejado a ti, mas agora se comparará como a glória que adivinha. Oh, não desejado a ti, mas agora se comparará como a glória que adivinha. Oh, não desejado a ti, mas agora se comparará como a glória que adivinha. Oh, não desejado a ti, mas agora se comparará como a glória que adivinha. Oh, não desejado a ti, mas agora se comparará como a glória que adivinha. Oh, não desejado a ti, mas agora se comparará como a glória que adivinha. Oh, não desejado a ti, mas agora se comparará como a glória que adivinha. Oh, não desejado a ti, mas agora se comparará como a glória que adivinha. Oh, não desejado a ti, mas agora se comparará como a glória que adivinha. Oh, não desejado a ti, mas agora se comparará como a glória que adivinha. Oh, não desejado a ti, mas agora se comparará como a glória que adivinha. Oh, não desejado a ti, mas agora se comparará como a glória que adivinha.